Música Estamos aqui nas Olicipíadas, na fase final da ginástica. Sampaio Garrido já fez prova de GPT e de mini trampolim. Está a correr tudo muito bem. Eu achei que da ginástica podia virar uma pessoa forte e conseguir sobreviver muito pela vida. A nossa apresentação teve muita ginástica e foi com o filme do Vaiana. Estivemos lá a pintar-nos e foi muito divertido de fazer. Música Pesei 37.7 kg. Deve fazer contra 3 ou 4 pessoas. Espero ficar em primeiro lugar. Este é o momento em que eles podem competir com outras escolas, com outros meninos. Mostrar o que é que sabem fazer. Nós vamos aqui a combiná-los, um bocado mantê-los calmos porque não estão habituados a estes momentos, não é? E assim ficam mais relaxadinhos. Estamos na cidade universitária. A junta de freguesia de Arroios está agora da parte da manhã com o escalão 1 e 3 e temos cerca de 30 crianças a participar. As provas estão a correr muito bem, as crianças estão-se a divertir muito bem. Estamos a correr bem, já ganhamos dois jogos e vamos jogando mais. Temos aqui várias equipas, estamos aqui na final. Então é para nos divertirmos. O handball é assim. Música Música Música